Fala, Nação Azul! Todo mundo feliz? Estamos aqui agora para falar sobre a contratação do Pedro Rocha, anunciada ontem pelo Cruzeiro. Acho que ninguém esperava muito, né? O Pedro Rocha já havia sido especulado no início da temporada. Os altos valores e a dificuldade de conseguir uma liberação junto ao Spartak de Moscou dificultaram muito o negócio e foi algo muito repentino, né? O Cruzeiro, como bom mineirinho, comendo pelas beiradas, comendo quieto ali e tal, conseguiu a contratação do jogador, o empréstimo até o final do ano com direitos fixados, embora o Itair Machado tenha dito em entrevista ontem que esses direitos fixados podem ser maleáveis, existem cláusulas de confiabilidade, no qual outros jogadores podem ser envolvidos, enfim. Para falar um pouquinho do Pedro Rocha, né? Eu, em particular, estou muito feliz com a contratação dele. Eu já dizia que faltava para o Cruzeiro um jogador de velocidade, um atacante de infiltração aberto ali, principalmente pelo lado esquerdo. Eu avaliava como muito positivo a possível vinda do Bruno Henrique, que acabou no Flamengo, e o Pedro Rocha, eu enxergo ele bem parecido com o que o Bruno Henrique pode oferecer, com o que o David também oferece, sem contar que é um jogador de um outro patamar, né? Um jogador que ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, que é novo, que já mostrou seu potencial, que é carrasco do nosso rival, isso é uma coisa importantíssima para nós torcedores. Mas fato é que a vinda dele pode preencher um espaço que tem o Marquinhos Gabriel, tem o David, tem uma tentativa de poder encaixar o Tiago Neves ali, não sei o quê. Ainda está uma interrogação, mas aquele lugar ali, eu sempre falei, tem um lugar reservado ali para alguém que vai chegar e chegou esse homem. Esse homem chama-se Pedro Rocha, capixaba, 1994, sua data de nascimento. E para falar um pouquinho sobre as últimas temporadas dele, ele foi vendido ao Spartak de Moscou no meio de 2017, então ele não chegou a completar todos os jogos da Libertadores, ele jogou apenas a fase de grupos. No entanto, foram seis jogos e quatro gols naquela edição. No entanto, em 2016, nós mesmos cruzeirenses experimentamos o veneno dele, o bom jogador que ele é, o trabalho que ele deu ali pelo lado direito de defesa do Cruzeiro. No caso, o Grêmio acabou campeão, né? E nesses últimos anos, o Pedro Rocha não tem jogado muito. Embora eu acho que avaliar um jogador, por exemplo, por uma adaptação ruim à Rússia, por não ter conseguido desenvolver o bom futebol, sendo que é um jogador novo e que nós já vimos o potencial dele aqui no Brasil, acho que é totalmente errado, né? Porém, não custa nada relembrar os números dele, ele fez apenas um gol na Rússia, 19 aparições no total, é um ano e sete, oito meses de clube que ele tem atualmente. Ele volta para o Brasil tendo feito apenas cinco jogos nessa temporada, todos entrando como suplente e dizem, né? Que vai ganhar um salário alto em torno de setecentos e vinte mil mensais, mas eu não tô nem aí. Se tem Thiago Neves ganhando novecentos, por aí, então, para o Pedro Rocha, isso para mim é bem justificável. Ainda mais pela necessidade que o Cruzeiro tem de um jogador como ele, de suas características. O banco diz demais, o banco Renner, né? Nosso patrocinador, ele tá bancando um empréstimo de setecentos e cinquenta mil euros até o final da temporada e também parece que vão ajudar com os salários. Agora, já tem torcedor meio frito, meio neurado, ah, e depois para a gente contratar, não sei o quê. Bom, fato é que a cláusula, segundo o Itaí, foi estipulada que o Cruzeiros pode comprá-lo pelo valor que o próprio Spartak comprou. Se esse setecentos e cinquenta mil euros não for abatido, por exemplo, numa possível compra futura, então o valor seria de doze milhões de euros, algo em torno de sessenta milhões, mais sessenta milhões de reais, ou seja, impossível. Então, para o torcedor que já quer ir especulando, já quer imaginar as coisas, caso venha dar certo, a gente tem que torcer para o Spartak querer algum jogador nosso, para poder fazer uma composição, uma troca, que seja. Mas, torcedor, fato é que o Cruzeiro tá pronto, e tá pronto para ser tricampeão. Um abraço! Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.